E a polícia tenta identificar os criminosos flagrados em imagens de câmeras de segurança que roubaram uma carga de pneus avaliada em 700 mil reais na Avenida Brasil. A polícia do Rio encontrou imagens dos criminosos saindo de becos na comunidade Vila Aliança antes do roubo de carga na Avenida Brasil. Repare que alguns já estão armados com fuzil. Eles conversam, se cumprimentam e partem para o ataque na altura da Zona Oeste. O bando chega no carro branco apontando as armas para o motorista do caminhão que é fechado. Um dos ladrões pula pela janela e invade a cabine. Com a arma apontada, ele ordena para que o homem siga. O bandido tira a touca, o casaco e senta ao lado do motorista. Repare que ele usa uma roupa que lembra o uniforme de funcionários de concessionárias. Pouco antes das seis da manhã, a quadrilha é flagrada chegando no galpão da Vila Aliança, em Bangu. Muitos dos bandidos tiveram os rostos gravados pelas câmeras. O motorista foi liberado pelos criminosos cerca de duas horas depois, sem ferimentos. A carga era de pneus e avaliada em cerca de 700 mil reais. A polícia tentou recuperar o caminhão na Vila Aliança, foi recebida a tiros pelos traficantes e nada foi localizado. A polícia militar chegou na Vila Aliança na tarde de segunda-feira com dois blindados da corporação. Os traficantes reagiram. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que entre janeiro e maio desse ano, foram registrados quase 2 mil roubos de carga na Avenida Brasil. A Delegacia de Roubos e Furtos de Carga da Polícia Civil investiga o caso, tenta identificar e prender os homens flagrados nas imagens e o destino da carga depois que foi flagrada entrando no depósito na Vila Aliança.